A nova ordem, distribuição mega filmes, versão brasileira, Herbert Richards. Obrigado, Cabo. Disponha, Sargento. Posso fazer para o senhor a melhor pamonha de Monterey, Sargento. Obrigado, mas não quero. Eu gostaria... Não gostaria nada. Não, Sargento. Não, Cabo. Podem pagar amanhã. Tereza, tenho mais notícias para você e para os outros peões da praça. Mais notícias numa manhã tão linda. Ah, deixa para amanhã. Não estará aqui amanhã. O quê? Fui encarregado de remover as barracas da praça. Diga isso de novo. Desculpe, Tereza. As barracas devem ser removidas até o meio-dia. Com o que direito? Minha mãe construiu essa barraca. Sinto muito. Recebi ordem. Isso é pelas suas ordens. Porco! Cuidado, porra. Tereza, vai se machucar. Me solta, está me machucando. Porco! Me solta, seu porco! Está me ajudando. O que está acontecendo, sargento? Bom dia, Dom Diego. Sargento, o que foi que essa moça fez? Nada não, Dom Diego. Apenas estou tentando... Um momento! Um de cada vez. Mas primeiro, sargento, não deve segurar essa moça com tanta força. Ela não vai fugir. Não é disso que eu tenho medo, Dom Diego. Ele está me machucando, Dom Diego. Sargento? Ei, calma, calma. Olha. Fica quietinho aí. Ah. Bem, o que foi que o senhor fez, sargento? O senhor estava obedecendo ordens. Que ordens? Ele disse que os piões devem tirar as barracas da praça. Eu não disse nada, eu recebi ordens. Espera aí, sargento. Deixa eu ver se eu entendi bem. Quer dizer que o governador ordenou que as pessoas deixem a praça, mesmo sabendo que essas barracas são seu único meio de vida. Sim, Dom Diego. Bem, não foi exatamente o governador. Ele saiu há dois dias para Santa Bárbara. E quem deu as ordens, então? Senhor Rico, o assistente. Ele é o governador interino agora. Mas ele disse porque quer que eles saiam? Não, Dom Diego. Ele fez um novo regulamento que vai ser impossível cumprir. Mas ordens são ordens. Os piões têm que sair. Não! Não vamos sair daqui! Senhorita, contenha-se. Até que horas as barracas devem ser removidas, sargento? Meio-dia de hoje. Bom, ainda temos muito tempo. Eu vou falar com o senhor Rico. Eu ia adorar, Dom Diego. Eu não gosto de fazer isso. Não terei que sair? Eu não disse isso. Eu só disse que vou falar com ele. Ah, maravilhoso! Não, espere, senhorita. Espere, por favor. Isso é muito agradável, mas... Eu gosto do senhor. Sim, eu também gosto da senhorita. Mas como fica o seu namorado, Joaquim? Ah, ele? Que sedane? Ah, para. Calma. Para. Para. Me larga. Me larga. Oh, não, senhorita Tereza. Não é assim, não. Tem que segurar o braço dele por trás e então o renderá assim. Viu? Bom dia, Joaquim. Dom Diego. Bom dia, senhor Castaneda. Eu só estava mostrando a Tereza como se captura criminosos, não é? É. É. Não devia estar com as suas vacas? O que está fazendo aqui? Olha quem fala. Eu estou trabalhando. Se não vai comprar nada, por favor, afaste-se da minha barraca. Eu tenho o dinheiro. Eu vou querer uma pamonha. E a sua braçadeira? Minha... Ah, eu não uso mais essas coisas. Está muito ocupada esta manhã, sargento. Não entendi. Ah, entendeu. Do que está falando? Do velho Joseph, o leandor. Alguns soldados o agrediram esta manhã sem motivo algum. Um velho? Eu não faria uma coisa dessas. É claro que não. É um soldado. Sou, sim. E também é seu amigo. Joaquim, não faça isso. Sua pamonha, cinco centavos. Eu não quero mais. Você pediu. Ou você come, ou leva na cara. Está bem. Cinco centavos. Está ficando tarde, Dom Diego. Se o senhor vai ver o senhor rico. Sim, é claro. Sargento, não tome nenhuma atitude. Até eu voltar. Eu não farei nada, mas vá logo, Dom Diego. Lembre-se das ordens. Todos os peões devem ser removidos da praça até o meio-dia. Nenhum peão será removido, seu gorducho boboca. Duvida disso? Por favor, Sereza. Não toque nela. Joaquim, sargento Garcia é um amigo. Será um amigo morto se tocar em Tereza de novo. Eu tenho ordens. E eu tenho uma faca. Quem pediu para você interferir? Eu posso cuidar de mim mesmo. Não precisa haver briga. Precisa? Eu espero que não. Está vendo? Se as ordens não forem mudadas, terei de tirar as barracas daqui. Me desatou. Ouviu o que ele disse, Dom Diego? Não vai ajudar Tereza dessa maneira. Eu fico com a faca. Os homens! Sargento Garcia, os guardas e especiais estão vindo. Derrubem tudo! Problemas. Afaste-os, Joaquim Tisto. García! Por que não removeu as barracas? O Sr. Rico disse que os peões têm até meio-dia. Eu estava pedindo a eles que saíssem. Estava pedindo? Não peça a peões. Ordene. Ordene que eles entenderão. Vou mostrar como é que se faz. Se fosse o senhor, não faria isso. O senhor de la Vega, isto é do seu interesse? É, sim. Eu não sabia que havia se rebaixado a vender pamonhas. Porque se for assim, é melhor achar outro lugar. Tenho ordens do governador Rico para remover todas essas barracas. Eu acho que o assistente Rico não ordenou que as destruíssem. Senhor, se quiser nos questionar, fale com o governador Rico. Se tiver a bondade de liberar a moça, nós faremos isso imediatamente. Essa moça está presa por resistir ao soldado do rei. Senhor, eu sugiro que considere isso como um aviso também. Garcia? Sim, capitão. Está liberado de sua tarefa. Graças, capitão. Eu voltarei para ver se todas as barracas foram destruídas. Levem a moça. D. Diego, me salve! Vamos, D. Diego! D. Diego, é melhor o senhor não interferir. Só vão prendê-la na cadeia. Sargento, afinal, o que está acontecendo? Eu não sei, D. Diego. Mas se o senhor Rico continuar com o governador, imagina o que acontecerá. O senhor tem sorte e voltará para Los Angeles. Não é bem assim, sargento. Temos que ficar aqui por mais tempo. Sargento, vamos voltar para Los Angeles. Está bem. Você me convenceu. Olha, eu vou arrumar as nossas coisas e você vai dizer ao assistente que estamos deixando o exército. Senhor Boboca, volte aqui. Mas o senhor mandou... Quer ser preso por deserção? Eu só quero ir para casa. Sargento, avise aos outros peões para remover as barracas antes que os guardas voltem. Uma boa ideia, D. Diego. Mas para onde é que eles irão? Eu não sei, mas é perigoso ficar aqui. Eu vou falar com eles. Foi melhor o Joaquim ter levado uma pancada na cabeça em vez de um tiro pelas costas, não? Eu espero que ele entenda. Como é que ele está? Temos que dar um jeito de libertar Teresa antes que ele acorde. Do contrário, acho que Joaquim vai começar uma guerra. Por que? Por que teve que fazer isso? Eu sei que foi uma atitude drástica, Sr. Rico, mas juro que foi necessário. Está bem. Se foi necessário, não o culpo por isso. O senhor queria derrubar barracas e eles obedeceram. Eu pensei que primeiro eles poderiam removê-las. Ainda podem removê-las, se juntarem em todos os pedaços. Veja quem é. Excelência, é Diego de la Vega. Diego de la Vega? Sente-se. Obrigado. Aqui devo a honra de sua visita. Eu estava no mercado da praça esta manhã quando sua tropa especial derrubou as barracas dos peões. Você foi ferido, Diego? Você ficou preso no meio desse incidente infeliz? Sinto muito. Eu não fui ferido. Então eu... Eu não compreendo. Eu vim reclamar de como trata essas pessoas. Podem ser peões, mas eles são súditos do rei. Também têm direitos. Mas não o direito de desrespeitar a lei. De interferir na administração da justiça. De opor ou impedir que os soldados do rei cumpram com seu dever. Essas coisas eu não tolerarei. Tem certeza de que estamos falando da mesma coisa? Eu aprecio sua preocupação com esses peões, senhor de la Vega. Mas deve entender minha postura. Eu fui encarregado de manter a paz e a segurança de Monterrey na ausência do governador. Ah, e... Considera que um peão vendendo pamonha na praça seja uma ameaça à segurança de Monterrey? A presença de vendedores não licenciados sempre é um perigo. A praça está infestada de ladrões e de mendigos. Agora, eles terão que se mudar para outro lugar. E quanto aos peões? Eles podem comprar lugares decentes para vender suas coisas. Podem contribuir com algo. Um dia de la Vega, os olhos do mundo estarão sobre a Califórnia. E quando isso acontecer, eu não quero que Monterrey seja conhecida como a cidade dos porcos nas ruas. Eu também quero que os visitantes vejam a Califórnia com bons olhos. Ótimo. Então, ficarei feliz em contar com o seu apoio e o de seu pai. Senhor Rico, eu talvez não tenha sido... Não permitirei que discordem disso. Agora, se me der licença, eu tenho várias coisas a fazer. Talvez eu também tenha. Boa tarde, senhor de la Vega. Ah, e quanto à senhorita Modesto. A moça que os seus guardas prenderam na cadeia. O que pretende fazer com ela? Se estiver interessado, a fiança é de 20 pesos. Por favor, pague ao carcereiro. É o carcereiro? Sim. Tome. 20 pesos. Para quê? É a fiança da senhorita Modesto. Vai soltá-la agora? 30 pesos. Foi informado que a fiança era de 20 pesos. Talvez seja. Se quiser vir pagar à noite... 30 pesos. D. Diego? Está tudo bem, está livre. Eu posso ir embora? Claro que pode. Calma, calma, calma. Vamos embora daqui. Essa tropa de burros. Agora, comporte-se. Obrigada, D. Diego, por me tirar de lá. Você está bem? Estou. Assustaram você? Não. Sim. Sim, e muito. D. Diego, estou tão assustada. Está tudo bem. Não precisa mais ter medo. O que foi? Nunca viu ninguém dar um beijo? Espera aí. Ele bateu em mim. Eu mandei. Você o quê? Não queria que machucassem você. Ah, obrigado. Estavam em maior número. Desta vez. Mas não vai ser sempre assim, não. Você sempre tem que estar procurando problemas. Escute, D. Diego. Não se meta nisso. Por acaso, os guardas levaram o seu gado? Levaram você para a cadeia? Não. Você só levou uma pancada na cabeça e agora quer brigar. Ah, alguém tem que dar um jeito neles. Mas não tem que ser você. Escuta aqui. Eu já estou me cansando disso. Quer largar essa faca? Afasta-se. Quer levar outra pancada? Experimenta. Eu só quero ver. Você. Você está tão nervoso que esqueceu quem são seus amigos. Agora quer brigar até com D. Diego. Então, vai brigar com eles. Não quer se matar? Não me importa o que aconteça com você. Mas antes de fazer isso, vai carregar tudo isso para minha casa. Você prometeu. Vai logo. Pega. Eu sinto muito pela confusão, sargento. Não tem problema, D. Diego. Já estamos acostumados. Todos os piões estão furiosos. Lá em Los Angeles, eles não estão. Será que eles não entendem que está cumprindo ordens? Não, D. Diego. Não consigo fazer nem o cabo, entendeu? Sargento, vamos voltar para Los Angeles. Viu o que eu disse? É, sargento. Eu acho que nesse caso não há nada a fazer. Sim, D. Diego. Mas não é fácil. Acho que os guardas especiais estão começando a gostar do que estão fazendo. Fale-me sobre eles. Quem são? Os malvados. É duro admitir, D. Diego. Mas ele tem razão. São a escória da guarnição. É uma pena que tenha que seguir tantas ordens. Um especial pode dar ordens a qualquer um. E eles dão. Eu te encontro depois, soldado. Esse aí carrega o peso do mundo sobre seus ombros. Não pode culpá-lo, sargento. Não, D. Diego. Mas acho que ele pode se meter em alguma confusão. O que você acha, cabo? Eu gostava tanto de Los Angeles. Bateu em mim, não foi? Eu vou te mostrar. Saia do meu caminho. Não ouviu? Mandei sair do caminho. Você não é o dono da rua. Não é o dono da rua. Vai ser usado muitas vezes. Alto! Eu quero falar com o Sr. Rico. O Sr. Rico não pode ser incomodado. Está bem. Eu falarei com o Capitão Briones. Ah, Sr. Delberga. Por aqui de novo? Os guardas me informaram que não posso falar com o Sr. Rico. O governador está muito ocupado. Posso ajudar? Eu soube que o Sr. prendeu Joaquim Castanada. Soube? Onde ele está? Não o vi. Estamos cuidando bem dele. Ele tem uma série especial. Só para ele. Está bem. Quanto ele custa? Não pode comprar esse, Sr. Nada pode tirá-lo daqui. Temos planos para ele. Pretende chicoteá-lo? Eu mesmo. De manhã, se o Sr. quiser ver. O que ele fez? Quem lhe disse que ele estava aqui, pode lhe dizer o que ele fez. Eu prefiro saber por ele. Posso falar com ele? De manhã. Depois que tivermos acabado com ele. Guarda. O Sr. Delberga está de saída. Ele não voltará mais hoje. E isso é uma ordem. Eu não pude soltá-lo. Eles o prenderam numa cela sem luz e sem ar. Sim. Amanhã vão chicoteá-lo. Lutaremos. Assim é uma desculpa para matá-lo. Lutaremos. 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 Não, não, não. Joguinho Castenada? Sou eu, Zorro. Zorro? Provoque os guardas para que eles entrem em sua cela. Vai ser uma longa noite. É melhor você ficar no portão. Eu quero sair daqui! Quero sair daqui! Silêncio! Vá dormir enquanto você te dor nas costas. Vem me fazer dormir, então. Você não vai falar diferente amanhã. Eu conheço seu rosto, guarda. Quando eu sair daqui, vou cortar você em pedacinhos. Pegue a chave. Ah, esquece isso. Ninguém me trata assim. Pegue a chave. Eu quero sair daqui! Abra. O capitão não vai gostar disso. O capitão não vai gostar disso. Mas eu vou. Quem está aí? Tenha paciência. Bom trabalho, amigo. Mas vá embora. Depressa. Tenha paciência! Guarda-se. Guarda-se. O Zorro está aqui. A CIDADE NO BRASIL Eu vou ficar bem agora, Sr. Zorro. Essas montanhas são meu lar. Estará sendo inteligente se ficar aqui. Adeus, meu amigo. Adeus. 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 Adeus.